Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje fiquei aqui no Viarejo, na Ilha Comprida, no meu cantinho Cantinho do Casa do Mano Então não tem muita novidade Vou falar alguma coisinha para vocês aqui do trabalho que eu fiz agora Sabem qual é o trabalho que eu faço, né? Como vocês podem ver no meu cartão, no meu canal, nos meus vídeos Numerologia cabalística Do seu nome, da sua data de nascimento E de qualquer evento que você queira saber o que os números dizem dele E além disso, como eu já falei para vocês, eu fiz o curso de Constelação Sistêmica Familiar E aqui estão os bonequinhos Já mostrei para vocês detalhadamente Cada bonequinho É um personagem Que vai agir Aqui ó Nessa bandeja Que ela é usada apenas para constelação Ela é reservada Preservada A cada constelação A gente joga essa água Né? No jardim, na natureza Aí o campo mórfico é o que age Como eu vinha falando Eu tenho alguns cartões de memória Que eu uso na câmera E tem um que sempre dá erro Aí eu tenho que interromper a minha filmagem É que esse já estava na câmera Eu deixei esse E é isso Vamos supor que a gente fosse fazer Uma constelação E esse então Como eu vinha falando É o campo mórfico Eu vou colocar aqui no meio A constelação sistêmica Esse coração É a constelação em si Isso aqui É algum de vocês Que está me assistindo agora E esse aqui É o outro Que está me assistindo agora Uma mulher E um menino Que estão Me assistindo Agora E o campo mórfico Está mostrando Isso eu posso dizer com segurança Para vocês Que a espiritualidade Está muito mais Presente na mulher Na mulher A gente vai na igreja Ou vai num templo Ou vai num Num Ritual Xamânico No xamânico Até que é bem dividido Mas em grupo de estudos Normalmente Tem mais mulher A mulher se interessa mais Para a espiritualidade O homem ainda é mais Matéria De modo geral A exceções Eu sou homem E estou muito voltado Para o espiritual Mas eu fui fazer Essa Esse momento aqui Para fazer um videozinho Para vocês Para mostrar o que é A constelação E como funciona E mostrou Que das mulheres Que estão me assistindo agora Elas estão mais próximas Da constelação Do que o homem Que está lá de azulzinho Do outro lado Então São detalhes Que a gente gosta De mostrar E é assim Que vai agindo Eu só coloquei na água Vocês viram E ela começa a se movimentar Sem que ninguém Põe a mão na água Nem no campo mórfico Que é esse Que está aqui E mostra Olha Eu novamente Dei uma pausa E deixei O campo agir E como ficamos Eu Fiquei por um momento Fora do foco Estava preocupado com A câmera Com o cartão de memória O campo mórfico Sentiu essa falta De sintonia Com o momento E distanciou Novamente A mulher Da constelação Mas o homem Se manteve lá Bem longe Isento Então São pequenos Entre aspas Momentos E acontecimentos Que a gente Pode Estudar E pode ver O que o campo mórfico Está falando Para a gente E olha o que ele falou Aqui Que normalmente A mulher está mais próxima Da espiritualidade Da numerologia No caso aqui Da constelação sistêmica familiar Então é isso Eu queria passar A mensagem para vocês Agora Ainda agora Eu fiz também Uma constelação De uma pessoa Que está dividida Entre duas situações E ela veio Para mim Um dos amigos Que fiz na viagem Do qual eu sou muito grato Aos amigos Que eu fiz E a consideração Que eles têm por mim Que vem Me consultar E fazer essa Constelação comigo E o campo Mostrou bem A situação Que ele está passando E qual seria A atitude melhor De ele tomar Eu também Acho que já comentei Com vocês Quando estava em pelotas Eu tinha que tomar Uma decisão Que a minha ideia Era ir Nas Nas Demais Fronteiras Com o Uruguai Né? Em Rio Branco E Lá para o Sul Uruguaiana E depois Com calma Voltar Para cá Mas aí Teve aquele imprevisto Que foi um problema De saúde do meu irmão E eu falei Poxa Eu vou voltar Eu devo ficar perto deles Mas como eles não queriam Que me incomodasse Minha cunhada Você que sabe A gente dá um jeito Mas eu falei Poxa Mesmo assim Eu vou fazer uma constelação Para ver o que o campo fala E eu coloquei lá E eu coloquei lá Né? Quer ver? Eu vou terminar isso aqui Coloquei lá Os bonequinhos E eu acho que eu tenho Até a foto do que aconteceu Eu coloquei O bonequinho da Do meu irmão aduventado Coloquei o bonequinho Meu Que é esse aqui E coloquei o bonequinho Da viagem Coloquei os três E eles ficaram no campo mórfico Na água Que eu estou Ficaram nessa posição Olha O que fica claro O que? Que eu estou aqui Meu irmão veio Eu pertinho do meu irmão Eu fui para perto do meu irmão Para ajudar Cuidar Dar um apoio E a viagem ficou aqui Ela não se distanciou de mim Então nessa Número Essa constelação Me falou Vai lá Fica um pouco Com seu irmão Vê o que você pode fazer E depois sua viagem retorna Você tem muito tempo Para viajar Que era o que eu pensava E foi justamente O que mostrou a constelação Então eu insisto Para vocês Dúvida que vocês tenham Na tomada de atitude Análise de relacionamento Porque o princípio maior Que o Berto Hellig definiu aqui Na nossa constelação É o familiar Então tem relacionamento Que se repete Como eu falei De pai para filho De filho para neto E aí vai Conflitos entre mãe e filha Pais e filhos Tudo isso É trabalhado muito bem Pelo A constelação na água online E O importante É acreditar E elaborar Todo o sistema nosso As falas sistêmicas Que eu Como estudante Aprendi Estudei E ainda as revejo A gente está sempre revendo Para ir melhorando Essas falas sistêmicas Vão abrir caminhos E esclarecer Colocando cada um No seu lugar Que é dentro daqueles Três princípios Que eu sempre repito O pertencimento A hierarquia E o dar e receber Então hoje eu fiz Esse vídeo novamente Sobre a constelação Sistêmica familiar Lembro vocês Que estou aqui A disposição Acabei de fazer Uma de uma pessoa Que está lá no Rio Grande do Sul Fizemos em uma hora e pouco Mais ou menos Então é muito Fácil Você ter Soluções Para os seus problemas E esclarecimentos A decisão Sempre será sua O trabalho É seu O que você Precisa fazer Virá para você E você Tem que interpretar Junto com o que Está havendo E efetivar Então é isso Agradeço vocês Que estiveram aqui Me ouvindo Para quem chegou agora Meu nome é João Pedro Marquina Eu sou uma pessoa Que viaja E mora nesta Combi Home Por esse período aqui Eu estou na casa De meu irmão Próximo a ele Dando umas escapadas Uns passeios Umas viagens Vamos até São Paulo Vamos de novo esse mês Vamos até Santos Eu sou constelador sistêmico Familiar Sou numerólogo E aí posso Participar você As viagens Os meus estudos Espirituais Tudo aquilo que eu acredito Tá bom? Vem comigo E repete agora Eu Sou Fé Tchau Tchau